Vai descer agora o gate e vai subir a emoção A partir de agora, vem comigo Brasil Pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro Que largada sensacional do Átalo Brito, moto de número 182, Valério O irmão do Tales Natan de Santa Cruz do Capibaribe Acaba de perder a primeira posição pro Gabi Andrigo Mas que largada do Átalo, hein? Sensacional É um foguete na largada, bela largada Ele fez o quarto melhor tempo ontem O menino que vai procurando seu espaço Gabi Andrigo já assume a primeira posição E o Renneca ficou na curva Levantou, tá voltando, mas voltou lá atrás Vai ter que fazer prova de recuperação Henrique Renneca com a moto de numeral 202 Puxa vida, ele vai ter que correr atrás de um prejuízo gigante E vale só pra gente recapitular a prova do Beto Carreiro O Gabi Andrigo, aconteceu isso que aconteceu com o Renneca lá E ele ganhou a corrida Agora inverteu, é ele que larga na primeira posição O piloto da moto de número 10, o gaúcho Da pequenina, simpática Cidade Maral O filho do Fred Muito bem nesse começo de corrida Que é longa, né, Cristo? Parece pouquinho, 20 minutos Mas lá dentro é muita coisa Mais as duas voltas finais Corrida aí pra em torno de 25 minutos na sua totalidade É, e o Atolo acaba de perder a segunda posição Pro Guilherme Bressolim Andando muito forte o Bressolim com a moto de numeral 109 É, passou o Bressolim na segunda posição O... Na verdade, Valério A largada Quem fez aquela largada sensacional Na verdade foi o Biel, viu? Gabriel Vinícius Mielke Foi ele quem fez a largada sensacional E agora tem a terceira posição O Biel Com a moto de numeral 102 E o Matheus Forgueri é o quarto E o Peterson Filho tem a quinta posição É, a garotada Isso a gente comentou lá no Beto Carreiro E mesmo nas locuções ao vivo Por onde a gente roda no Brasil É um assunto que chama muita atenção do público, né? Que é o fato do motociclismo brasileiro Estar ficando cada vez mais jovem, né? Os pilotos vão conquistando os seus espaços Cada vez mais novos, né? Então a gente tem nessa categoria aí Um aperitivo Para o que rapidamente, né? Seja em 2021, 2022 Vai acontecer nas principais categorias Esses meninos, eles vêm saindo muito pronto Das categorias de base Como essa da categoria júnior E isso, viu, Cris É por vários fatores Um deles que recentemente, né? Nessa nova roupagem do motociclismo Nós temos escolas Grandes professores, né? Você pega lá a história do motociclismo Com o Nivanor Bernard Com o Milton Becker Obrigados conosco lá Grande abraço para vocês Muito obrigado A gente vê a evolução do Bresolim Bresolim Começa a escapar dos meninos E outro destaque Nesse momento da corrida Ainda a primeira parte da corrida Passamos agora de 5 minutos É do piloto da moto de número 202 O Henrique Rênica Ele assumiu a quinta posição Ultrapassando o Matheus Oliveira E mais que isso Fez a melhor volta da corrida Até agora com o tempo de 1 minuto 45 segundos Ponto 7 O gauchinho Henrique Rênica Coloca nesse momento A faca entre os dentes Porque ele Cris Ele caiu, né? Você contou bem essa história toda Ele caiu Logo depois da largada E aí está na prova de recuperação Já tem a quinta posição Com a morte número 202 O Henrique Rênica Muito forte o Rênica Muito forte Aí na imagem você vê O Bresolim Moto de número 109 1.4 na volta anterior A diferença do primeiro Gabi Andri Com a moto de número 10 Para o segundo Que é o Bresolim Moto de número 109 Você vai de carona com o líder Aí você vê Reta de chegada Olha a diferença entre eles Reta de chegada Com a KTM Numeral 10 Vem o Gabi Andri E com a Yamaha Vem o Bresolim 109 Os dois vão passando Diferença Para 1.6 Agora Você tem uma imagem linda Agora para o Subidão Na disputa dos dois Valendo aí a primeira posição Quem está na torcida aqui também A torcida do Átalo E todos os nordestinos A vó Deiná A vó Marimar Na torcida Deus abençoe a todos A família do Átalo Brito O Átalo que nesse momento Tem a sétima posição Com a moto de número 182 Acabou de passar pelo salto De chegada Abraço ao Luciano Poes A galera ligada Rafael Ricardo Grande abraço É só mandou mensagem Aqui pelo Instagram E o Fabiano Ribeiro Gordo lá de Passo Fundo Grande abraço também Para o Fabiano Todos os gaúchos ligados aí No canal da CBM Estamos juntos É o Brasileiro de Motocross Faltando agora 12 minutos 40 segundos Mais duas voltas Para o término Da categoria MX2 Júnior Primeiro colocado O Gabi Andrigo Moto de numeral 10 Segundo Guilherme Bresolim 109 Terceiro Biel 102 Henrique Rênica Acaba de ganhar Mais uma posição Agora é o quarto Colocado Prova sensacional Do Rênica De recuperação Moto de numeral 202 Quinta posição Pro Peterson Filho 432 O sexto É o Matheus Forguieri 94 Sétimo Átalo Brito 182 Oitavo Otávio Pedro Moto de numeral 12 Nono 99 O Bubinha Décima posição Pro Alexandre Terlise 120 Décimo primeiro João Vitor Vargas 66 Décimo segundo Vardeler de Souza Júnior 84 Décimo terceiro O Leonardo Gabriel Quioti 922 Décimo quarto Henrico Pimentel 142 O décimo quinto Gabriel Bulamá da Costa 429 Décimo sexto Lucas Nicoladelli 432 Décimo sétimo Emanuel Chapievski 620 Décimo oitavo Pedro Oliveira Freire 101 Décimo nono Gabriel Massarotti 192 E o vigésimo O Arthur Ramos 178 O Gadiandrigo Volta a fazer a volta Mais rápida É Que corrida Os dois meninos fazem O Gabriel agora Dá o troco Pra aquela volta Do Henrique Rênica Gira aí 144 Ótima volta E o Bressolim Cara Que corrida Do segundo colocado Piloto da moto De número 109 Pra galera Que tá na arquibancada Pra vocês que estão em casa Que corrida O Gabriel O Gabi Vem numa fase Muito boa E o Guilherme Bressolim Andando junto Com ele Assim Realmente Uma corrida Muito legal E olha Tá tudo em aberto Aí viu O Christian Tudo pode acontecer Porque O computador Mostra pra gente Apenas um segundo Ponto 2 De diferença Entre o primeiro E o segundo colocado E olha Pra você ter uma noção A volta do Gabi Antrigo A última volta Do Gabi Antrigo Foi um 45 118 Do Bressolim Um 44 727 Então assim Os dois estão Nessa briga Nessa disputa Olha como tirou Totalmente a diferença Agora hein Tirou completamente A diferença O Bressolim Partiu pro ataque Agora pra cima Do Gabi Antrigo A briga é pela primeira posição Categoria MX2 Júnior Faltando 10 minutos Mais duas voltas Pro final Reta de chegada Pros dois Olha a disputa Sensacional Tá valendo a primeira posição Vem Bressolim Encosta agora Pra cima do Biel Encosta agora Pra cima do Gabi Antrigo Botou por dentro No Bressolim Fecha a porta O Gabi Antrigo Tira completamente A diferença agora Nenhum dos pilotos mais lentos Deixou a motocicleta escorregar Até a parede Correu um pouquinho De risco Mas encaixou A suspensão E faz a ultrapassagem A pressão era grande Cantei a pedra Agora há pouco Que tava tudo em aberto Mas ao mesmo tempo Acredito que o Gabriel Vai tentar ainda Retomar essa primeira posição O Guilherme vai tentar manter Corrida legal Que bacana O brasileiro Não podia começar melhor Aqui no estado de São Paulo Na linda cidade de Apiaí E aquilo que eu havia dito Que nós teríamos Sem dúvida nenhuma Uma prova Eletrizante Uma prova importantíssima Com a categoria MX2 Junior Aí o Bressolim Vem pela primeira posição E ele começa a abrir Uma diferença Ele começa a abrir Uma vantagem Em relação ao Gabi Andriguim Começa a abrir Uma diferença já O Bressolim A volta mais rápida ainda É do Gabi Mas olha só Uma coisa interessante O Bressolim girou agora 1.44.222 Contra 1.47.575 Do Gabi Andriguim Estranha essa volta do Gabi São 3 segundos É, se a gente contar Que a melhor volta dele É 1.44 Que ele girou 1.47 agora Sim É estranho Pode ser que tenha Alguma normalidade ali É, eu ia dizer isso agora Pode ser que tenha Algum problema com a moto O Rênica tem Olha, o Rênica Já é o terceiro colocado Que prova do Rênica Com a moto de numeral 202 É, a gente chega A 12 minutos e meio de prova Tem 7 minutos e meio Dele pro líder São 28 segundos E dele pro Gabi Andrigu Seu conterrâneo São 25 Isso Mas que prova, né É Ele quando caiu Ele voltou Se eu não me engano Na décima sexta Ou décima quinta posição E agora já é o terceiro colocado O Henrique Rênica Ele que fez o quinto tempo Do cronometrado Se eu não me engano Na categoria MX2 Ele foi segundo aqui Na categoria Júnior E esteve muito bem na 2 É aquilo que eu comentei Cada vez mais jovem O motociclismo Esses meninos aí Anotam numa caderneta O nome deles aí Muitos já são muito conhecidos Dentro do motociclismo Mas rapidamente Eles estarão Muito rapidamente Estarão aí já Chegando E muito bem Nas categorias pró Faltando agora Seis minutos e quarenta Mais duas voltas Para o final Primeira posição Para o Guilherme Bresolim Moto de numeral 109 A segunda posição Para o Gabi Andrigo Moto de numeral 10 Henrique Rênica Agora tem a terceira posição A moto de numeral 202 O Biel É o quarto colocado Moto de numeral 102 E o Peterson Filho Tem a quinta posição 432 Gabi volta a fazer A volta mais rápida Que loucura né E o Átalo Brito Acabou abandonando a prova Viu Valério Estou vendo agora A moto de numeral 182 Lembra que era Um 44 Zero A melhor volta do Gabi Andrigo Ele acaba de girar Um 43 6 Quer dizer Ficou duas voltas Que a gente chegou a achar Que ele podia ter problema Estou na moto Estava muito lento E agora Faz a melhor volta da corrida Se cuida o Guilherme E o Bresolim Porque o Gabi Andrigo Agora vai tentar o ataque E é uma diferença De 2.5 É uma diferença pequena ainda Abraço aqui Para o Elmo Coutinho O Gabi já colou lá Ó Cris Já partiu Para o ataque O Gabi de novo Agora para o miolo de pista Tira completamente a diferença Abraço para o Elmo Coutinho Na pista de motocross Em Itaúna Para mim e para você Valério Grande abraço para o Elmo Abraço Itaúna Está chegando Está chegando o Gabi Andrigo Agora bota a pressão Para cima do Bresolim Vão passar pelo triplo Não fazem o triplo Vai chegando Vai tirando a diferença o Gabi Vai por dentro o Gabi Vai por dentro o Gabi Para passar Vem Passou Assume Reassume a primeira posição Lá da lá dos dois Lá da lá dos dois Por dentro Agora para o Bresolim Por fora para o Gabi O Bresolim de novo Na primeira posição Que emoção Que emoção Valério Rapaz Que gostoso ver esses meninos Que a gente narrou Nas 50 cilindradas aí Dando espetáculo No campeonato brasileiro Abrimos o primeiro dia De corridas De quatro dias de competição Melhor impossível Christian Melhor impossível Muito legal E ó Que não passe muito ligeiro Esse tempo Tem só cinco minutos Mas que demore É uma brincadeira Mas que demore para passar Porque está gostoso demais Eu ia dizer exatamente isso Valério Não dá para voltar o tempo aí Que prova eletrizante dos meninos E eu estou vendo o Átalo Empurrando a motocicleta Teve problemas o Átalo Brito Abandonando a prova Aí permanece então Guilherme e Bresolim De novo na primeira posição Vão brigando pela primeira posição Agora lá na segunda subida No segundo subidão Você vai vendo aí o Bresolim E vão ter tráfego né Olha lá Sim Vão pegar a camisa amarela e vermelha Para identificar o público aqui Como a gente faz essa transmissão Também para a TV Ó O Bresolim passou o retardatário E o Gabi Com uma cor um pouco mais vermelha No seu uniforme Atrás é azul Mas de frente bem Bem vermelho É um laranja né É Aí Mais avermelhado Laranja que seja Então só para identificar O pessoal da arquibancada aqui Eles vêm já para a parte final da volta É o número 109 do Bresolim E 10 do Gabi Andrigo Deixa eu aproveitar E mandar um abraço aqui no Pará Em Capitão Poço Para o Madrugada Está ligado com a gente A Lohane A Manuela O Manuel A família lá Toda ligada com a gente Família Selim Grande abraço para vocês Muito obrigado pelo carinho Me receberam lá Com carinho gigante Grande abraço para todos vocês Muito, muito, muito obrigado E vou mandar um grande abraço aqui Para a Dra. Raquel Normandia Lá em Santo Antônio do Monte Ela e o seu irmão Dr. Igor Normandia São dentistas que cuidam aí Dos nossos sorrisos Sorrisos da minha família toda A Dra. Raquel está ligada Com a gente acompanhando É apaixonada por motocross Um abraço A Dra. Raquel O Dr. Igor O Dr. Igor O Dr. Igor fala muito bem Do trabalho de vocês E muito obrigado Sempre pela audiência aí E pela Gentileza de curtir O motocross com a gente aí Por onde O Campeonato Brasileiro rola Vamos caminhando agora Para o finalzinho Dois minutos Quarenta segundos Mais duas voltas Para o final Primeira posição Para o Guilherme Bressolim Agora Olha o detalhe O Guilherme rodou Um quarenta e quatro Trezentos e setenta E o Gab Um quarenta e seis Duzentos e trinta Voltou a andar Alto O Gab A gente vê Que tem uma diferença Entre eles Dois pontos sete No monitor Né E a gente vê Na imagem Você está acompanhando Tem uma diferença Entre os dois E o Gab Vem nessa alternância Né Valerio Uma hora Uma volta Com um quarenta e três E a última volta Um quarenta e seis Uma alternância assim A média de dois A três segundos Talvez até Por causa de retardatário Né A gente acabou de ver Que eles vão pegando Um tráfego muito grande À sua frente Pode ser isso também É É verdade Cada volta aí São duas ou três Extrapassagens Eles vão chegando Nesse momento Naquele pelotão intermediário Onde tem ali O Leonardo O Henrico O Lucas Nicoladeli O Gabriel Costa Então Por isso que pode Oscilar um pouquinho Mas ao mesmo tempo Dois ou três pontos Dessa pista De quase um quilômetro e meio É que Atrapalha Em termos de pista Na descida Mais dificuldade de passar Porque o restante A pista é muito larga Várias cavas se abriram Então ninguém está perdendo Praticamente nada de tempo E o Bressolim está muito concentrado Você vai vendo ele na imagem Quem está aqui na arquibancada Vai vendo ele cruzar a linha de chegada Para completar a décima primeira volta O Guilherme da moto De número 109 Capacete amarelo ali É o primeiro colocado E faz um corridaço Realmente Ele e o Gabi Dando um show E show também do Henrique Rênica Que segue tirando Um pouquinho de diferença A diferença que Quando ele alcançou A terceira posição Depois de fazer uma prova De recuperação Estava na casa Dos 28 segundos O Henrique com a moto De número 202 Vai passar agora Na linha de chegada Estou aguardando ele passar Para ver na cronometragem Para ver qual é a diferença Mas deu a impressão Que se manteve nessa Se manteve nessa mesma casa De 27 e 28 segundos Então Os meninos muito bem A turma do Sul Aí acelerando muito E muito gostosa a corrida Tanto que Que passou Muito rápido Aconteceu alguma coisa Até pela demora Do Henrique Rênica Passar Ele manteve a terceira posição Mas passou 41 segundos atrás O problema foi nessa volta Porque ele girou Bem acima do tempo 41 segundos a diferença É Aumentou bastante Fica realmente o duelo Só pela primeira E pela segunda posição Nesse momento Pode ter cansado um pouquinho O Henrique também Para fazer uma prova De recuperação A pista técnica dessas Não é fácil não Viu, Cristina? E uma penalização Agora de 5 posições Para o Gabriel Bulamá da Costa 429 Artigo 11 Parágrafo 1 Ajuda externa Então penalizado Em 5 posições Ele é o 16º Vai cair então Para a 19ª posição O Gabriel Bulamá da Costa A nossa audiência Ela é sempre muito qualificada Então a gente Às vezes explicar Essa situação É um pouco difícil Mas é interessante Esse artigo Esse parágrafo 11 Esse artigo 11 Parágrafo único Ele é muito Do fiscal Porque dependendo Da ajuda externa O fiscal Pune ou não Um exemplo Que eu posso dar Se o piloto cair A motocicleta ficar Prendendo uma perna Por exemplo Do piloto E ele receber Essa ajuda Ele não é punido Porque aí ele está Tendo Uma situação Em que ele Existe um risco Coloca a integridade física Em risco Porém Se daqui a pouco A motocicleta apagou E ele espera Que outra pessoa acione Ou levantou a motocicleta Num local Que ele poderia Fazer sozinho Aí ele é punido Ô senhor Christian Mascari O Gabi chegou De novo Rapaz Vamos acompanhar Prepara o seu coração Aí você E a turma de casa Pode preparar Porque o Gabi Encosta de novo Vem pro miolo de pista Agora vai na imagem A imagem dos dois Você vai acompanhando O Bressolim Na primeira posição Gabi Andrigo o segundo Agora o Bressolim Girou um 44 Gabi um 42 Por isso ele encostou Agora a diferença Pra 1.4 Partiu pro ataque Agora o Gabi Andrigo Pro finalzinho de prova Placa de duas voltas Já acionada Vai pintar agora A placa de última volta Pros dois A disputa é sensacional Passaram pelo triplo Agora o Bressolim Esperto Veio por dentro Ali ele perdeu A posição Na primeira posição Recuperou logo depois Então já tratou De fazer por dentro Pra não dar sopa Pro azar Ele vem agora Gabi Andrigo Encosta pra cima Do Bressolim Vem pro miolo de pista Vão pegar Retardatário A sua frente Vai passar agora Pelo salto Curva pra direita Reta de chegada Pro Bressolim Reta de chegada Também pro Gabi Andrigo No traço No traçado diferente Prova dramático 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 pra categoria MX2 Júnior Vem pro mergulho Agora o Bressolim Haja coração Valério O Guilherme Bressolim Tomou um susto Porque o retardatário Foi muito forte Ao lado dele Ali o piloto da moto De número 84 Vanderlei Júnior Ele achou que era O Gabi Andrigo Tomou realmente Um sustão Ali na subida A vantagem dele é boa E o Gabi Vai tentar de tudo Agora nas últimas curvas Cris Vem agora pro finalzinho Faz a curva Passa agora Pela curva da ronda Vem pro miolo de pista Desce agora Pra curva da ferradura Curva pra direita Ele vem Pro salto O Borili Vai caminhando Pro finalzinho Gabi Andrigo Encosta Partiu pro ataque O Gabi Não quer deixar De bandeja Essa primeira posição Pro Bressolim Bota a pressão O Gabi Pro finalzinho De prova Agora vai ficando Dramático 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 Partiu pro ataque O Gabi Andrigo Passaram pelo triplo A curva é pra direita Retardatário A frente Fizeram os dois Do mesmo traçado Vieram por dentro Vai pro finalzinho Bressolim Vai pro finalzinho O Gabi Andrigo Quem vai ficar Com a vitória Na categoria MX2 Júnior Bressolim vem Trabalhando legal A sua motocicleta Vem pros últimos metros Agora Aponta pra receber A bandeira Ah do Gabi Andrigo Ficou um pouquinho Bressolim respira Reta de chegada Pra ele Vem que eu tô te vendo Bressolim Vem que eu tô te vendo Garoto A vitória é dele Pra vencer Categoria MX2 Júnior Vem É dele Guilherme Bressolim Uma vitória com V maiúsculo Do Bressolim Do Bressolim Do Bressolim Que é aplaudido Que é aplaudido Por onde passa O Bressolim E que corridaça Do Gabi Andrigo Também Do Henrique Rênica É Esses meninos aí Estão enchendo os olhos Muito legal Muito bacana Mesmo Foi sem dúvida Foi sem dúvida Vem que eu tô te vendo Vem que eu tô te vendo